Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está imperdível, porque ele é especialmente aí pra você que ama esmalte nude. Eu trouxe pra vocês os três relançamentos aí da Colorama, que tá realmente um verdadeiro show. E de quebra também, trouxe três inspirações aí de inglesinha pra vocês estarem arrasando com esses nudes. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. E pra começar o vídeo de hoje, eu vou começar por esse esmalte nude, o sem retoque, que é o mais clarinho da coleção. Meninas, esse esmalte tá maravilhoso, uma pigmentação muito boa. Embora seja nude, mas ele não manchou de forma nenhuma, super fácil pra esmaltar e dar esse acabamento aí perfeito. Gente, quem ama nude, tenho certeza que vai amar esse esmalte, o sem retoque. E como inspiração pra ele, pra dar um toque aí especial, sutil e bem delicado, eu trouxe aí o To Amando, que é esse esmalte metalizado, nude metalizado da marca Extravasa. Olha que lindo que ficou, meninas, essa combinação. Ficou mesmo de arrasar, super delicado e melhor. Você pode usar pra qualquer ocasião, pro seu dia a dia, pra uma festa, um evento. Tenho certeza que você vai arrasar com essa combinação. O nosso próximo da lista é o nude explícita. Gente, esse é um marrom bem diferente, mas confesso que eu amei muito ele. Eu achei que ele ficou bem pro meu tom de pele. Também cobriu super bem, gente, com apenas duas camadas. Essa pigmentação desses esmaltes da Colorama está realmente maravilhoso. E fora também que seca super rápido. Achei que secou muito rápido. Não manchou também, super fácil de esmaltar. E não deu bolhas. Então, pra quem gosta de esmalte nude, mais simples e fácil de passar, pode apostar aí nesse esmalte o Explícita. E pra quem ama uma inglesinha, mais escurinha. Eu aí fiz essa inspiração aí usando o esmalte cisne negro da Vult. Gente, esse esmalte é maravilhoso. E olha que acabamento que ficou. Ficou super fininho. Essa inglesinha, achei que ficou super delicado. E destacou bem aí nesse nude maravilhoso também. E aí, vocês gostaram? Bom, meninas, o nosso próximo e último aí desse trio é esse nude maravilhoso mais escuro aí dos três. Que é o Nua e Crua. Gente, que cor maravilhosa. Tem uma pigmentação bem forte. Também cobriu super bem com duas camadas. Textura muito boa pra passar. Não tem dificuldade nenhuma. Também não manchou, não deu bolhas. E olha essa textura que maravilhosa que é. Eu achei que dos três é o que mais destacou, eu acho, aí no meu tom de pele. Por ser um pouco mais escuro. E ficou lindo, gente. Eu amei. E para a sugestão pra ser usado junto com o Nua e Crua, vou usar aí o Pétala Branca, que também é da coleção da Colorama. E, gente, achei que ficou super legal as duas junto. Mas aí é uma sugestão. Vocês podem usar qualquer outra cor. O preto, o dourado também. Pode usar um prateado também, por que não, né? Mas eu achei que ficou bem legal porque destacou bem por ele ser o nude mais escuro. Então, eu achei que ficou um destaque bem legal. E achei que ficou linda. E é bem elegante essa combinação. Bem, meninas. As minhas considerações finais desses três nudes é que eu estou realmente admirada e apaixonada por cada um deles. São três lindos nudes maravilhosos que vou usar com certeza. Sendo eles puro, sendo eles com alguma combinação de francesinha ou inglesinha, sendo ele como filha única. São lindos, maravilhosos. E a Colorama está aí de parabéns por trazê-los eles de volta aí pro catálogo da Colorama. Mas é claro que agora eu quero saber de vocês, né, meninas? Me diz aqui embaixo nos comentários qual dos três vocês gostaram mais. E aproveitando, vou pedir também pra que vocês comentem qual das três combinações você achou que ficou melhor, destacou melhor. Meninas, deixa aqui a sua opinião, vou amar. E claro, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveite, já se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não vai perder os nossos próximos vídeos. Muito obrigada pra você que acompanhou o canal até aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.